Ocorrência policial pra você na tela do programa do Tanilo, uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar. Pode colocar na tela, por gentileza, produção. A ocorrência policial aconteceu, sabe onde? Vou falar pra vocês. Lá na Vila Claro, tá? Pra você que tá nos acompanhando aqui. No fim da tarde dessa última terça-feira, em operação conjunta da Polícia Civil e também da Polícia Militar, foi dado o cumprimento a mandado de busca e apreensão em uma residência na Vila Claro. Nas buscas, foram localizadas aí, pelos cães do Canil, cerca de 10 gramas de skunk. Skunk, né? Pode ser chamado também. 24 pedras de craque e 10 munições de calibre .32, sendo tais objetos aí apreendidos. Participaram aí da operação os policiais militares da Rádio Patrulha, Agência de Inteligência e também Canil da Polícia Militar. Além ainda do delegado e investigadores da Polícia Civil. Tá aí, ó, na tela pra você que tá nos acompanhando aqui no programa do Tanilo. Todo o material e drogas apreendidos aí, então, nesta tarde de terça-feira, tá ok? A notícia não para pra você no programa do Tanilo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.